Neste mês de maio acontecerá o maior evento que eu já organizei, o Encontro em Sua Própria Voz, edição presencial. Será uma imersão de dois dias inteiros em que nos veremos no Teatro de Arte Ofício, aqui em Campinas. Nesse evento, nós iremos aprofundar as questões mais fundamentais do desenvolvimento da personalidade e da vocação humana e os reflexos que isso tem na nossa comunicação. O Encontro em Sua Própria Voz, edição presencial, será nos dias 27 e 28 de maio e a lotação máxima do teatro é de 150 pessoas. Então, clique agora no botão abaixo e garanta o seu ingresso.